É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Matemático, que o bode já tá bolado Quatro por quatro dá oito menos três, sobra cinco Mamãe, 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 e os rios, e os aí Mamãe, 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 e os aí Esse é o novo macetinho que elas estão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo Tão pedindo Tão pedindo Mãe, mamãe, 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 e os aí Aquecimento pra elas Aquecimento pra elas Aquecimento pra elas Pra ela vencer o bum 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 Esse é o novo macetinho que elas estão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo O que que ela quer? Tão pedindo O que ela quer? Pra ela me ser O que ela quer? Obrigado.